e fala galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal teste verdadeiro eu tô aqui com esse amiguinho aqui que é o galaxy m52 5g tá e a gente vai fazer hoje um review para você um teste das primeiras impressões esse celular é um intermediário da Samsung que ele vem com recursos bem interessantes recursos top premium celular bem moderno e porém não é uma maravilha é por isso que ele é intermediário então ele tem alguns problemas alguns pontos negativos e outros positivos então nós vamos mostrar pra você o que ele tem de bom o que ele tem de ruim e se vale a pena investir nesse carinha aqui então peço que você por favor da marca sua presença com aquele like bacana que o vídeo de hoje do teste verdadeiro tá especial em esse bichinho aqui vem equipado com o processador snapdragon é o famoso né pedra elogiado processador snapdragon 778 g tá e um professor poderoso ele tem 6gb de memória ram e 128gb de armazenamento interno que pode ser expansivo até um terabate via cartão micro usb tá ele tem câmera frontal de 32 megapixels três câmeras traseiras uma de 64 uma de 12 e outra de 5 megapixels leitor de digital na lateral bluetooth 5.1 do ao slim bateria dele de 5 mil amperes tá e carregamento é de 15 watts android 11 rodando sobre a plataforma onui então é um celular tem bastante respeito tá ganhando bastante respeito aqui no mercado por ele ser um celular é bem fluido né tem um bom desempenho esse processador é um dos melhores processadores do mercado a outra coisa também a tela dele é super amoled que ele é bem fluido de 6,7 polegadas tá e ele roda 120hz para quem gosta de game aí vai pirar nele com certeza né e o que que mais posso dizer de positivo eu acho que é isso os principais pontos positivos dele apesar de ser um intermediário já é 5g né pra gente é 5g não posso esquecer tá pronto para a rede 5g 120hz de tela tela de celular top enfim é o que pode dizer dele de negativo logo você compra ele ele tem uma estrutura muito frágil né tudo dele é muito frágil no material dele não é muito bom então se você tomar queda com ele para quebrar fácil tanto a tela como a estrutura dele que é um plástico de segunda categoria então eu sugiro a você que compra uma capinha igual a essa aqui né peguei no mercado livre peguei 23 reais tá e acople nele a capinha e coloca uma película quase de hidrogel de preferência né ele não é celular tão barato então coloque aí uma capinha de hidrogel uma película né para ele rodar então ele vem aí ele roda bem fluido ver com alguns aplicativos de cara ou você pode instalar né a tela realmente super amoled é muito eu tenho a mão pesada mas é muito fluida muito fluida mesmo né você pode jogar game nele para game ele é muito bom tá e o único ponto possível a estrutura dele ele não é não tem nenhuma proteção especial né para ser um celular intermediário top não é barato ele poderia ter aí uma uma poderia ter aí uma uma tela melhor né um estrutura melhor né poderia ter mais mais segurança aí né resistência né então você coloca uma capinha película e dá para rodar ele é tranquilo aí e para jogo é muito bom pessoal eu acho que você vai gostar que ele realmente tem um desempenho muito bom para game tá para quem gosta de jogar game aí ó tô testando aqui o Asphalt 9 roda tranquilo tá sem nenhum problema e o problema sou eu que não jogo muito bem não sou acostumado a jogar muito esse jogo mas ele roda muito bem olha aí é bem fluido tá e gráfico é lindo lindo muito bom e roda sem trabalho olha e rápido né outra vantagem dele é que um celular também filme 4k a 30 fps então você vai ter uma qualidade de imagem muito boa né e isso também é um ponto positivo desse modelo que faz valer também a pena o investimento já que é um recurso também de celular top né a questão de câmeras ele tem é 32 megabytes que dá para você tirar fotos muito boas com boa resolução né é que chega perto dos celulares top né apenas em lugares mais muito claro tipo sol assim é que fica um pouco estourado no fundo né quando você tira foto perto das nuvens perto do sol achei que ficou um pouco muito intenso não conseguiu controlar muito brilho mas nada que assim comprometa o no aspecto geral então também é um celular que tem boa qualidade qualidade para qualidade fotográfica e já questão de bateria é ele tem uma bateria de 5 mil micro amperes né e essa bateria dele é é chega durar um dia e meia dois dias eu esperava mais né por ser uma bateria de 5 mil amperes eu esperava uma durabilidade maior do produto né mas depende do uso clássico você jogar game direto é um dia né se você usar para de forma moderada ele vai durar realmente é pode chegar até dois dias né então isso é é bom poderia ser de 7 mil amperes como tem muitos modelos aí da samsung o m62 por exemplo que tem 7 mil mini amperes é esse no caso do do m52 eles não colocaram a bateria no máximo o carregador é bem simples que vem nele né vou pegar aqui o carregador que vem nele é bem simples ele não carrega por indução e acho que é só recurso dos celulares premium né e também é ele não tem entrada p2 para fone de ouvido muita gente pode não gostar né você é obrigado a usar um fone de ouvido sem fio o que cada dia tá mais normal e uma hora esse negócio de fio vai acabar de vez eu acho eu na minha opinião eu uso sem fio agora e tem gente que gosta da entrada p2 então para finalizar pessoal ele tem desbloqueio é por leitor digital né quando você coloca o dedo aqui do lado né coloca o dedo aqui do lado do botão de ligar ele desbloqueia tá e também é você pode bloquear com a câmera né quando ele com leitor digital de rosto facilita muito né e vem todos aqueles aplicativos da samsung de segurança né de pode usar o tnfc também então você já pode pagar e pagar com o celular né você pode cadastrar seus cartões de crédito aqui e pagar com o celular é hoje é normal super seguro usando samsung pay tá então é realmente uma máquina né só não é perfeito porque ele é um intermediário pode poder ter isso aquilo isso aquilo aquilo outro claro se eu tivesse tudo isso ele seria prêmio não seria intermediário poderia ter dois cinco meia de dois cinco meia gigabytes de armazenamento já já que para quem vai jogar game 128 tá ficando pouco poderia mas ele não seria um intermediário né aí é só você aumentar a memória enfim eu poderia se ela já vim com fone né isso eu acho que poderia é não tá vindo mais com fone então resumindo pessoal é um ótimo aparelho muito recomendado tá os defeitos dele são esses que eu falei a resistência dele evitar levar queda que ele não é muito resistente né e pouco procurar aí é procurar aí usar né da forma correta então esse foi o vídeo de hoje é daríamos uma nota 8 para esse intermediário o poder já ser 5g por ter bateria razoável intermediário 5 mil apérez e por ter a tela amoled super amoled gravar 4k enfim é um bom celular e passa no teste aqui sim para quem quiser comprar o link de referência com o menor preço tá aqui na descrição desse vídeo muito obrigado pela tua presença você ficou até agora valeu até próximo vídeo tchau